O Sr. Elizondo, você está familiarizado com a incursão que ocorreu na base aérea de Langley. Os militares americanos não deram uma resposta sobre o que ocorreu. Quão frequentemente são avistamentos de UAPs em instalações militares e, segundo de forma hipotética, você teria incursões sobre aeroportos regulares? É óbvio que essas incursões são mais recorrentes sobre instalações militares do que... Sim, senhor. Há dados suficientes para sugerir que sim, que há uma relação entre instalações militares sensíveis e também do nosso arsenal nuclear. Há um registro longo, histórico e documentação, inclusive, que demonstra que esses OVNIs são mais comuns. Esses avistamentos sobre essas instalações têm ocorrido por décadas e essa informação foi obfuscada, infelizmente, de pessoas como o senhor e esse comitê. Eu acho que isso é problemático, pois, ao final do dia, nós temos uma situação significativa que temos coisas que podem entrar no nosso espaço aéreo sem qualquer... Você pode me dar alguma razão possível porque eles não podem liberar essas informações que tem mais de 20 anos atrás? Eu acho que um dos grandes assuntos que temos na comunidade de inteligência, não queremos anunciar nenhuma vulnerabilidade ou fraqueza no nosso sistema de defesa ou plataforma de coleção de dados. Então, quando você tem uma conversa onde você tem um problema que não há solução, é uma conversa muito desconfortável para eles. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.